E é claro que ela quer chegar e pro outro lugar E aí, culiçada, caralho, manos, é longe de pra caralho o lugar onde eles treinam É entre Canoas e Porto Alegre Já tô aqui na Freeway, no meio do caminho, sugestão Olha aí Tô indo Então, daqui a pouquinho tô chegando ali, comentei que ele treinou Trouxe um pré-treino Não sei se o Gêmeo vai poder tomar Mas acho que vai, não tem carboidrato Então, acho que não tem problema, não vai influenciar na dieta dele E vamos dar aquele treino foda pra caralho É acontecer aqui que tô chegando pedagem É nóis E aí, culiçada Cheguei na academia Vamos ver como é que é lá Vamos ver como é que é lá Então, galera, cheguei aqui, caralho Vamos ver se o Gêmeo tá ali Vamos conseguir Tá focando, só tô Então, galera, o Gêmeo não chegou ainda Vou esperar um pouquinho, mandar um hot spray daqui Vamos dar aquele treino de peito, caralho Vamos seguir tudo porra Mano, seguinte Ó aqui Tem um cara que é meio parecido O J O J Que não é o J Daí, meu E esse shape aí, como é que é? Quando que vem, de repente Vamos aí novamente É, eu vi vocês dois subindo juntos já Mas vamos mudar, vamos mudar de categoria Não vou mais, velho Vamos na muscular aqui com ele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, eu vi que tu tá ficando grande pra caralho, meu Noventa e cinco quilos agora Pretei eu subi com 85 quilos Caralho, meu A última vez, normalmente, quando eu ia na mesa era aproximadamente 75, 78 Quero aí pra vocês verem 10 quilos a mais Tá assim no off, ó Tá assim no off, ó Tá assim no off, ó Tá seco Caralho Vamos ver o que que vai no... Mas dois minutos, faz um avizinho controladinho Ou é... É jogador tipo comendo foda-se Pá, cara Tá bem... Eu tô bem numa fase de foda-se Ah, tá Eu tô agora que eu vou começar a regrar mais Ah, que nem eu me tipo agora de larguer depois da competição do comendo pra caralho É, mas eu tenho que voltar porque senão eu vou ficar patado em relação ao Verdun Ah, não É, tem idade Aí não dá pra perder pra aquele louco lá Eu vou atender um pouco aqui na academia, tá? Beleza, vai lá, vai lá, vai lá Então, brisada, vocês viram? O irmão do Jonathan Ele... Como vocês podem notar, eles são gêmeos Daqui a pouquinho o Jonathan tá aí Tô aqui no vestiário, vou tomar uma regatinha E vamos dar eles Vamos, olha só a embaçadeira que eu tô depois da competição Caralho, tio Olha só Já embacei pra caralho, porra O gêmeo tá seco, fibrado, vamos ver Vai ser foda É nóis Aí, galera O cara campeão lá de bagulho, que eu falei da porra toda Aí, campeão Chegou a trazer um troféu aí pro bagulho? Aí, ó Só os quatro aí depois da moça Aí, ó Tem moral Gente, vamos meter aquele treino de peito hoje Vamos meter aquele treino de peito, destruir tudo Caralho, eu já tô embaçado pra caralho do bagulho Vai, toma na fibra Segura Segura pra daqui a pouco Vamos ser a moça É nóis visada Ó, meu O seguinte Fala aí quantas competição já levou O que que deu aí? Fala da... Fala Ah, acho que a gente... Ficou três anos Três anos Três anos Chegou desde 2015, né É bom Vem desde o começo que já vem grande É No estado aqui, eu já levei bastante coisa Mas... Pra fora, assim, é meio difícil É Agora... Joga todos os estados, né É Aí, o nível é sempre altíssimo, né É, absurdo Em 2016, se eu não me engano Eu fui vice-capulho sul-brasileiro Ah, sul-brasileiro, é top E... Lá em cima, né E... Veio uma parada Estudei em cima E agora eu voltei, né Tô Eu voltei feliz Ah, mano É brincadeira... Ah, eu precisava que ia ver outro nome, caralho E o meu pelo elite, né Olha Caralho, tio Olha só Porra O bicho tá muito fibrado Caralho, mano Ah, vamos dar Vamos destruir agora Fazer um superior de peito aqui Vamos destruir Vou por aqui, ó Isso aí grusado Vamos conversar, caralho Fazer um aquecimento Levinho ali Depois a gente aumenta a carga E aí Vamos... Vamos voltar Aperte uma pecinha aqui, ó A gente tá procurando lá, achou? Tá procurando o pezinho, tá perdido. Segunda dia internacional do peito, né? Da bagulizada toda querendo pegar o supino, bagulho. Meu, hoje é dia internacional do peito, tá ligado? Tem que cuidar que tem os ladrão, né? Os caras vêm roubar o avarelo de fora. Pronto! Tá regulizado, o peitinho tá pegando preço, se liga só, bagulho. Calem o pump! Calem o pump! Caralho! Tá fibrado! Vamos lá de agora, com supina, com esse lado e com o crucifixo circulado. Fazer um upset, e era isso. O cara vai do neve. Esse curado é que o cara vem treinar com o cargo lá em cima e o cara zera o cargo, aí não dá né, não tem como. Não vai. Porça, 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 porça. Ok. E aí, grisado, o cara tá fibrado não tá. É nóis, até o próximo exercício. Grisada, tamo dando e agora? Tem que estar aqui, fibrado. E daqui a pouco vamos meter aquela foto, foda pra caralho, que tem que ter depois do treino, né, inchado. É nóis. É nóis. É nóis. Vamos lá. 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 Vamos lá.